Vamos ter, em rápidas palavras, a palavra de um filho do homenageado, do amigo Adelson Isaac. Palavras de agradecimento. Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Professor Adil Jatena, Excelentíssimo Senhor Internador, Manuel Pondibar, Excelentíssimo Senhor Prefeito Santana de Canelo, meu Daí Pinto, Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, Professor Adelinho Neto, Excelentíssimo na autoridade dos presentes, meus senhores e minhas senhoras. Meu pai, eu mostro a terra como se fosse a sua conta terra natal. Nasci em um conselho de Canegu, onde fez os seus primeiros estudos, que se formariam com a tecnologia em Juiz de Fora e em Gerais, fixando-se a Santana de Canelo para iniciar suas atividades profissionais. Aqui conheceu a minha mãe, construiu família, fez um lar do ciclo de amizades, estabeleceu raízes definitivas, colaborou para o progresso nesta terra. Tornou-se, enfim, santanenses, tanto quanto os que nasceram neste saluário, mas permanentemente está de voz em relação ao seu homem. Através de convênios com o Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio também vão construir este centro de saúde. Ao palco, o famoso Prefeito Adelinho Pinto, para denominá-lo, recorreu ao nome do meu pai, Abel Cesar de Miranda, cabendo ao ilustre vereador Luiz Alves Ribeiro a iniciativa de apresentar requerimento para a Câmara Municipal com essa finalidade. e mereceu a aprovação grande dos seus novos pais. Em nome de toda a família, desejo externar os melhores agradecimentos por esta lembrança que tanto nos comove sensibiliza. O meu pai sempre foi o batalhador das duas causas em favor do povo santanense e, sem dúvida boa, este novo centro de saúde que agora se inaugura representa o avanço da assistência ao seu filho do povo sertaneiro, tão carente de obras que venham ao encontro dos seus mais legítimas aspirações. Adel Cesar de Miranda formou dois filhos médicos e eles bem sabem as dificuldades que acertam em frente, motivo pelo qual todos nós nos rebosijamos com a entrega desta obra para a qualidade. Renovamos agradecimentos aos que tornaram realidade este projeto e é com muito orgulho para os integrantes da família Adel Cesar de Miranda e o seu nome no frontispício deste prédio. Muito obrigado. Palavra de agradecimento por parte de Adelson de Miranda, filho. Em nome da família, dou homenageado doutor Adelson Isaac de Miranda.